Santo, Santo Mateus 13, 44, diz assim Santo Olha o que diz Mateus 13, 44 Santo Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo Achando um homem, escondeu de novo Então em sua alegria foi, vendeu tudo que tinha E comprou aquele campo Chega Assim é o reino dos céus Estenda sua mão para cá, me abençoa Eu recebo Jesus Você está tão doce hoje, Espírito Santo Oh Espírito Santo, você está tão docinho hoje Essa doçura, ela cura você E é isso que vai acontecer aqui, estenda a mão para mim e me abençoa Vai acontecer isso aqui hoje, Ele vai curar você Eu sinto a doce presença, Ele vai tocar você No seu interior, vai ajeitar uma medida de graça Toque-os com a tua glória Toque-os com o fogo Toque-os com o teu Espírito Toque-os com o fogo, Senhor Toque-os com o fogo, Senhor Toque-os com o vida Seja curado do câncer, Senhor Seja curado do câncer agora Ei, câncer acabou Seja curado agora Seja curado nos seus ossos Nos seus nervos, no seu sangue Seja curado agora Nos seus órgãos Seja curado da hepatite Seja curado da diabetes Diabetes Acabou A glória de Deus invade o seu corpo Receba isso Receba isso Receba isso Sim, não rejeite Não adianta Ele está aqui A sua glória Toque-os com o fogo Recebe Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Toque-os com o fogo Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória Que venha pra fora Toda a enfermidade Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Irmãos Tive uma visão muito clara Tinha um exército de anjos aqui De fora a fora Comece a adorar E eles vão adentrar as cadeiras E vão começar a curar Todo câncer Diabete Dores nos músculos Perda de visão Isso tudo Vai ser tirado No nome de Jesus Eles estão aprontos aqui Eles vão adentrar Marchando Marchando e arrancando Tudo aquilo Que está te impedindo De adorar o Senhor De levantar os seus braços De glorificar a Deus Quando a arquite A frose Vai ser arrancado No nome de Jesus Receba isso, irmãos Receba Receba Porque Deus está fazendo Isso ninguém Nenhum homem Pode fazer isso Só ele pode fazer isso Receba isso É Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Receba fogo 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 Anjos e homens Seja curado Seja livre Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Aquele que era Aquele que era Aquele que é E que há de vir Para nada Ele vem Para conventar as anções Aquele que é É isso Receba Receba milagres Aquele que é 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 No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Sim, algumas coisas pertencem só a Ele E uma delas é toda honra e toda glória Algumas coisas só Ele pode fazer Show Tome seu lugar um pouquinho Não perca essa unção Não, não há Não há outro que eu prefira Além de Ti E as partidas do meu coração Chama o Teu nome Jesus O reino dos céus é semelhante a um homem O reino dos céus é semelhante a um tesouro Escondido num campo Que um homem acha e esconde de novo Vai, vende tudo o que tem E adquire todo aquele campo Tão simples O que faria alguém vender tudo O que tem para adquirir esse campo Que preciosidade é essa Que preciosidade é essa Fernando Que esse homem encontrou Que fez ele Esconder de novo De tão valioso Que era o que ele estava achando O que ele tinha achado Que ele foi e vendeu tudo o que tinha Você sabe o que é isso Ele escondeu de novo Ele foi e vendeu tudo o que tinha Ele começou a transicionar As riquezas de fora Ele se livrou Das riquezas de fora Para guardar a riqueza de dentro Quantas pessoas têm perdido A riqueza de dentro Por causa da riqueza de fora Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha E comprou aquele campo Sem saber se ele ia achar mais tesouro ali Ele achou um tesouro escondido Ele foi e escondeu de novo Ele disse Deve ter mais Deve ter mais Depois que você descobre Que a fonte é inesgotável Você se torna insaciável Depois que você descobre Que não tem fim Que é um mergulho sem fim Que não tem mais porta de saída Que não tem mais saída pela tangente Que não tem mais Ah, eu vou se eu quiser Eu faço se eu quiser Não tem mais Você não tem mais saída Se você achou o tesouro Isso clama dentro de você Isso grita dentro de você Você não vai ser feliz Juntando coisas Você não vai ser feliz Fazendo coisas Isso vai gritar Todos os dias dentro de você Vai clamar dentro de você Ah, você vai tentar Ah, eu vou viver minha vida Não, você não tem mais vida Você não entendeu Aleluia Você não tem mais vida Você lê o que o apóstolo Paulo diz Em Gálatas Já não sou mais eu que vivo Mas você só entende O que ele está dizendo Quando você acha o que ele achou Quando você vê o que ele viu Quando você tem um choque Um encontro com a glória de Deus Você não consegue mais viver Para você Você não vai mais conseguir Trabalhar para você Você não vai mais conseguir Militar em causa própria Você não vai mais conseguir Fazer coisas para você Porque tudo que você fazer E ter Vai estar sempre o propósito A prioridade do coração de Deus Na frente O que faria alguém Vender tudo o que tem Para adquirir esse campo Para ir atrás Garimpar uma verdade enterrada Procurar uma verdade Que estava ali Enterrada neste campo O que que fez este homem Tomar a atitude De se livrar de tudo Para adquirir este campo Esse campo Não é qualquer campo Você não sabe O que você fez hoje Quando você tomou uma decisão Eu vou lá no culto Isso não tem a ver Com a sua alma Isso não tem a ver Com ouvir mais uma palavra Que vai animar você Não Isso tem a ver Com o clamor Gritando dentro de você Dizendo Eu quero trocar A minha vida Pela sua Eu quero tomar você De você mesmo Eu quero libertar você De você Eu quero libertar você Da sua ganância Da sua prepotência Do seu orgulho Eu quero livrar você Da sua ambição Você está perdido Amigo Não tem mais saída Para você E se você tem juízo É melhor você sair agora Ah, você não consegue mais Você já foi tomado Nessa noite por ele Ele já pegou você Por dentro Não tem mais saída Para você Acabou Aleluia Acabou Tenta dar um passo Até a porta Para ir embora Para ver se você consegue Você não consegue mais Você não consegue Sair do ambiente Da glória de Deus Ei E você pensa Que já viu tudo Isso é só o começo Coisas maiores Do que essa Tu verás Se hoje Resolveres Garimpar este campo Se hoje Resolveres Procurar O que você Já sentiu Gosto Isso é só Sentir o gosto Você precisa Experimentar Deus Servir a Deus Não é comer Um livro De receita E achar Que vai sentir O sabor Do alimento Servir a Deus Você tem que Experimentar Isso Quando hoje Você tomar Uma decisão De ouvir O evangelho De adorar A Deus Você não Se deu conta Do que fez Aleluia Deus Você não Se deu conta Do que fez Agora está aí Olhando para mim Com essa cara De assustado Dizendo o que Que é isso Eu vou te dizer O que que é isso Isso é só O nuance Da glória De Deus Daquilo que está Por vir Sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre os seus Filhos Sobre os seus Negócios Isso é só Uma amostra Grátis Sim Da glória Do eterno Aleluia E se você Quiser mais Vai Te livra De tudo Que tem De roubado Dele E garimpa Este campo Porque hoje Deus abriu Seus olhos Para ver Algumas coisas Que você Nunca tinha visto E não tem a ver Comigo Não tem a ver Com esses irmãos Que estão tocando Não tem a ver Não Tem a ver Com o que está acontecendo Aí dentro Ele está ajeitando Uma medida de graça Dentro de você Nessa noite Irmã O que que é isso Que eu não estou entendendo O que eu faço agora Tu não entende Mas tu vai entender Depois Tu és Não há outro Como tu Não Não há Não há outro Que eu Prefira Além De ti E as batidas Do meu coração Chamam O teu nome Jesus Sabe o que vai acontecer A partir de hoje Você vai começar A ver com os meus olhos Diz o Senhor Você vai olhar As pessoas Com os meus olhos Você vai olhar Para as circunstâncias Com os meus olhos Eu te dei Os meus olhos Aleluia E você viu Nesse campo Algo que eu estou vendo Você viu Como eu estou vendo Quem olha Para esse campo Só vê pelo lado de fora Mas você está vendo Algo pelo lado de dentro E é por isso Que você Foi pego Nessa noite E eu não estou tentando Persuadir você não Eu estou dizendo Que você Não tem mais saída Para você Eu estou sendo Franco e real Com você Acabou Para você E o Senhor Manda te dizer assim Tem muito mais Do que isso É só você Garimpar mais Garimpa mais Mete Mete O machado Aí na raiz Mete a picareta Aí nessa pedra Dura Chamada Coração Deixa ele Entrar Deixa ele Fazer as coisas Como ele quer Eu estou Te dando Os meus olhos Neste dia Você verá Algo diferente Que fará Você não Querer Outra coisa Ah Você não Vai querer Outra coisa Eu te garanto Que você não Vai querer Outra coisa Para ficar Do jeito Que você está A não ser Esse campo Você vai sentir O que eu estou Sentindo Diz o Senhor Eu sei O que é isso Aleluia Aleluia Abra comigo Mateus Capítulo 6 Não há outro Como tu Não Não há Não há outro Que eu prefira Além de ti E as batidas Do meu coração Chamam o teu nome Jesus Não há outro Como tu Não há outro Que eu prefira E as batidas Do teu coração Chamam o meu nome Ele diz assim Artrose Eu estou curando você Agora Da artrose Da artrite Seus ossos Não vão doer mais Seus nervos Não vão doer mais Suas juntas Não vão doer mais Eu declaro isso Pelo poder de Yeshua Pelo poder de Jesus Sobre a sua vida Você vai dançar Com ele Você que não podia andar Você vai dançar Com ele Chama o teu nome Se quiser Pode começar agora Jesus Eu quero dizer Que você está Numa igreja Aleluia Mateus 6 22 Diz assim A lâmpada do corpo São os olhos A lâmpada Do corpo São os olhos Se os teus olhos Forem bons Todo teu corpo Será luz Se porém Os teus olhos Forem maus Todo teu corpo Estará em trevas Portanto Se a luz Que há em ti São trevas Quão grandes São essas trevas A lâmpada Do corpo É os olhos Se eles forem Bom Todo teu corpo Será luz Mas se forem maus Todo teu corpo Está em trevas A Bíblia Não está falando Dos seus olhos Porque a palavra Olhos aqui É optalmos Que quer dizer Olhos da mente Que quer dizer Faculdades de conhecer Não está falando Não está falando Só dos seus olhos De enxergar E ela está dizendo Se teus olhos Forem bons Bons aqui Também significa Apples Que quer dizer Simples Singular Todo inteiro Sabe o que o Senhor Está dizendo Ele está dizendo Se a tua mente For simples Se você for Singular Porque a palavra Singular aqui Ela também Ela significa Algo que vem Evitar Duplicidade Que É ter singularidade É ter foco Ele está dizendo Se teus olhos Forem bons Ele está dizendo Se a tua mente Fica presa em mim Se você tiver Um propósito Se eu for O seu foco É isso Que ele está dizendo Se eu for O teu objetivo Se eu for O teu foco Todo teu corpo Terá luz Quando os seus olhos Estão focados Somente Em Deus Da onde você deve Esperar salvação Da onde você deve Esperar cura Da onde você deve Esperar libertação Querido Dele Não se trata Só de olhar Se trata De ver Amém Olhar e ver Muitos olhos Mas não veem Muitas pessoas Enxergam Mas não veem Quando você está Em um ambiente De adoração Por isso que você Pode fechar os olhos E continuar vendo Porque não tem a ver Com os seus olhos Tem a ver Aonde está A sua mente Aonde você está Preso Você pode estar aqui Com as mãos levantadas Mas a sua cabeça Mas a sua cabeça Está voando Por isso que você Não consegue Concentrar no Senhor O Senhor Está dizendo o seguinte Se eu for O teu foco Se eu for O teu objetivo Se eu for O teu alvo Você vai evitar A duplicidade Quando você Vier para um culto Você não vai Prestar atenção Em quem está Cantando Em quem está Adorando Se a luz Está apagada Ou está acesa Teus olhos São bons Por isso que a gente Desfecha os seus olhos Mas é exatamente Quando você Fecha os seus olhos Que você vê Aleluia Irmãos Nós precisamos Como igreja Entender Como adorar A Deus Ah, eu tenho O meu jeito Tenho um jeito Certo de adorar Porque tem Uma falsa adoração Se a Bíblia diz Que ele procura Os verdadeiros Adoradores Tem falsos Ou tem Adoradores Distraídos Não é uma Adoração Atenta Nem autêntica Nem precisa E nem prática Não é atenta É uma adoração Distraída Não é autêntica Porque não tem Uma origem Exata Não é precisa Porque não tem Alvo Não é prática Porque não tem Serviço Só adora Mas não dá Um resultado Para aquilo Que entendeu E aí Como igreja Às vezes a gente Não tem motivo Para levantar os braços E adorar o Senhor Nós sentamos Como espectadores Você já viu Você já pensou Nós estamos aqui Em quantas pessoas Mais mil e quinhentas Mil e seiscentas Mais ou menos Se todos nós aqui Levantássemos os braços E começássemos a adorar Rapaz Rapaz Eu vou te falar 15 minutos Ia pipocar Tanto milagre Aqui na sua vida Amém Ia acontecer Tantas coisas É que nós Damos A eternidade Para as circunstâncias E nós damos Momentos Para as coisas boas E quando uma coisa boa Acontece na nossa vida A gente diz Ah Isso vai acabar logo Tem até um ditado Que diz O que é bom Não dura não O que é bom Pode durar uma eternidade Porque O que é bom É bom para sempre Aleluia Deus não deixou de ser bom Quando acontece uma coisa boa Na nossa vida Sabe qual é o ditado Que as pessoas dizem Estou até preocupado Porque está tudo dando certo Tem gente que é tão pessimista Que só olha para o pé É pessimista E quando acontece uma coisa boa Na vida dela Ela é estranha Ela assusta Ela diz Ah Estou até preocupado Porque está acontecendo Tudo certo Não deu nada errado Ele está tão acostumado Com dar as coisas erradas Ei Acorda aí Deus quer unir o coração Dele ao seu Deus quer unir os olhos Dele ao seu Deus quer te mostrar O que verdadeiramente Vale a pena Na sua vida Trabalhe por aquilo Que vale a pena Garimpe Esse campo Que você encontrou Um dia Um dia você levantou as mãos Adorou o Senhor E Ele veio E Ele te transportou Do reino das trevas Para o reino do filho Do seu amor Você sentiu aquilo Nós estávamos no Japão Nós estávamos no Japão No mês de maio No mês de abril Estávamos no Japão E uma das noites lá Uma senhora De uns 70 anos Depois da conferência Ela chamou Nós chamamos o tradutor Ela veio Começou a conversar Com a gente Ela disse Olha o que eu senti Nessa noite Eu só senti Quando eu aceitei Jesus Quanto tempo faz Que a senhora aceitou De lá Faz uns 35 anos Hã? Por que a gente está Sempre querendo voltar Ao primeiro amor Por que a gente Quer sempre voltar Ao passado Parece que a gente Desviou Parece que quando a gente Sofria mais Era mais crente Por que a gente Traduz isso Por que a gente Quer voltar naquele dia Que aceitou Jesus Que a gente era inocente Agora nós deveríamos Adorar mais Porque agora a gente sabe De algumas coisas A gente não sabia nada E se jogava no chão E se rendia Não é? Enfrentava até os padres Não é, José? Fazia as coisas Gritava E corria E evangelizava na rua Lembra disso? Como você abordava Pessoas na rua Você era indomável Aí agora você sabe A Bíblia inteira Estudou pra caramba Sabe tudo E agora não Agora você acha Que está maduro Nós traduzimos Maturidade Com frieza espiritual Quanto mais eu sei Mais eu quero, irmão Mais eu mergulho Se agora eu sou maduro Cuidado pra não ficar podre Porque madurece Apodrece Agora que eu sei Agora que as promessas Estão vertentes Na minha vida Agora que algumas promessas São realidades Agora que algumas promessas São realidades Na minha vida Agora que eu deveria Fazer algumas coisas boas Agora que eu deveria Me render mais Chorar mais Buscar mais Mas não Você achou o campo A não ser que você Não achou ele ainda A não ser que você Está procurando o campo ainda Porque se você Já achou Não faz sentido Você não está Garimpando Pra que você Encontre mais Pra que você Ache mais E busque mais Eu quero é mais Eu quero mais De Deus O meu coração O Senhor Está unido Ao teu Abra comigo Salmo 86 Hoje eu quero Gastar um tempo Aqui pra despertar Você pra uma intimidade Com Deus Amém Amém Aleluia Parece que Essa greve Mexeu com você É eu estou vendo Parece que Essa greve Desanimou você Um pouco O Senhor Não está orando Pelo Brasil Quem está orando Pelo Brasil Aí Deus Começa a fazer Algumas coisas E diz Ai meu Deus E agora Agora Deus está fazendo A gente canta aqui Senhor Coloca tudo Em ordem Aí o Senhor Começa a trabalhar E a gente diz Oh Deus Corre pro mercado Deus traz justiça Daí Deus traz Deus começa a trabalhar E a gente começa a dizer Meu Deus E agora Não Você precisa achar Esse campo Salmo 86 Verso 11 Diz assim Olha que coisa linda Ensina-me Ó Senhor O teu caminho E eu andarei Na tua vereda Na tua verdade Unifica Unifica O meu coração Para temer O teu nome Meu Deus Sabe o que ele está dizendo? Unificar Significa o que? Reunir O todo Em um só Ele está dizendo o seguinte Senhor Pega tudo E reúne Num só Torna único Unido Faz convergir Para o mesmo fim Torna-me um Com você Me une a você Me reúna a você Parece que a gente Quer que Deus nos toque Senhor Senhor me toca Com a tua glória Aí o Senhor toca Quando está tudo bem Senhor Não precisa tocar hoje Hoje eu estou legal Quando eu estiver mal Eu aperto o botão vermelho E o Senhor me toca de novo Não Unir o meu coração Com o teu É tornar um só Você sabe o que é tornar um só Com Deus? É Deus olhar para uma nação E sentir tristeza E repartir essa tristeza Com você Tornar um só É sentir o sentimento Do outro Por isso que Ele diz Levai a carga Uns dos outros Não é botar a caixa Não é botar a caixa Do outro Nas minhas costas Não É levar a carga Ter o mesmo sentimento Unificar Convergir para o mesmo fim Unifica o meu coração Com o teu Parece que eu quero Doses homeopáticas Parece que eu vou A igreja Atrás de doses homeopáticas Senhor Três gotas Não Hoje eu estou mais ou menos Uma gota só Já adianta Não Seja intenso Seja intenso Amém Seja intenso Para o Senhor Não estou dizendo Para você pular Da saca Não é isso Não Seja intenso Unifica o teu coração Com o Dele Tiver motivo Para dar glória Dá glória Não tem motivo Dá glória também Tem motivo Para se alegrar Se alegre Não tem Se alegre Deus está procurando Pessoas Com quem ele Possa repartir Os seus sentimentos Tornar um só Unir-se Reunir-se O todo Em um só Ou seja O Senhor me dá Me dê Me dê um coração Que não seja dividido Um coração Que não se divida Com nada Um coração Unificado Com o teu Que tenha Um único foco Para que eu possa Ver como Um único poder soberano Para que eu possa Ver você Como o único Poder soberano A ser temido E a ser adorado Eu fui criado Para adorar Como disse o pastor Juscelio Aqui na hora da oferta Para alguém Você vai ofertar Ninguém fica sem ofertar Se você não der para Deus Você vai dar para alguém E se você não adorar a Deus Você vai estar adorando alguém Porque você foi criado Porque você foi criado Para adoração Aleluia 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 Louvado seja Deus Deus unificou ele com você Meu Deus Deus fez isso Um dia Jesus Foi abordado E eles perguntaram Para Jesus É listo pagar imposto A César? O que Jesus disse? Me dá uma moeda Jesus pegou uma moeda E disse assim De quem é essa imagem Aqui dessa moeda? Aí eles disseram É a César E ele disse Então Dá A César O que é De César Por que você acha Que César Botou a imagem dele Numa moeda? Porque você sempre Associa a sua imagem Aquilo que é importante Para você Nós temos o hábito De associar A nossa imagem Aquilo que é importante Para nós Por que você acha Que Deus associou A imagem dele A nós? O que ele está Tentando dizer Para mim? Quando ele diz Que eu sou A sua imagem A sua semelhança O que ele está Tentando dizer Para mim? Ele está dizendo Eu associei A minha imagem A você Porque você É a coisa A pessoa Mais importante Para mim Eu unifiquei O meu coração Com o seu Eu coloquei A eternidade No seu interior O meu reino Está dentro de vós É só isso Intimidade com Deus Querido É só isso Senhor Eu quero tudo Que é precioso Para você Se é precioso Para você Eu quero Para mim também Senhor Jesus Se você for comigo Então me deixa ver Esse campo Me deixa ver Com os teus olhos O quanto esse campo É precioso Para você E se esse campo É precioso Para você Eu quero que se torne Precioso Para mim também Senhor O que é que é precioso Para você Precioso para você É vidas Então eu quero Que isso se torne Precioso para mim Senhor precioso Para você Aquela nação Eu quero que aquela nação Se torne preciosa Para mim Senhor precioso Para mim Essa família Então essa família É preciosa Para mim Aleluia Isso é unificar O coração É pegar o que é precioso Para Deus E tornar precioso Para nós Amém Amém Eu quero tudo Eu quero tudo Que é precioso Para o Senhor Se isso é precioso Vai ser para mim O quanto esse campo É precioso Então eu vou garimpar Senhor Porque se é precioso Para ti Eu vou me livrar De tudo Que não é precioso Para mim Para garimpar E viver Naquilo que é precioso Para ti Aleluia Diga para alguém Que está do seu lado Isso Procure o que é precioso Para ele Diga Procure o que é precioso Para ele Se é precioso Para ele Deve ser precioso Para você também Diga Se é precioso Para ele Deve ser precioso Para você também E se você Querido Se comprometer Com o que ele Está mostrando E se você Se comprometer E tornar precioso Para você Aquilo que é precioso Para ele Cara A sua vida Vai fazer sentido Você não vai vir Para a igreja Depressivo Não Você não vai vir Para a igreja Ah, hoje acordei mal Hoje estou mal Não Porque você vai ver Quando você acorda Você vai entrar No coração dele E vai ver O que é precioso Para ele Aí você Senhor Torna isso precioso Para mim também Torna isso O alvo do meu dia Aleluia E se você Você se compromete Você vai sentir O que ele está sentindo Até mesmo a solidão Quando eu falo assim Só para a sua Comeresia Porque Deus está solitário Pastor O que Deus Quer fazer na terra Ele quer fazer Atrás de alguém Que tenha coragem De unificar O seu coração Com o dele O que Deus Quer fazer Nas nações Deus quer fazer Através de pessoas Que estão Deixando As suas próprias vidas Os seus próprios Interesses pessoais As suas militâncias Pessoais E vão começar A trabalhar E servir Naquilo que Deus deseja Não estou falando Para você largar Sua empresa Largar seus negócios E vir para dentro Da igreja Adorar a Deus Até Jesus voltar Não é isso Que eu estou dizendo Não Eu estou dizendo Que Quer ver Os teus negócios Indo bem Torne isso Precioso Para o Senhor Antes de você Fazer alguma coisa Pergunte para ele Isso é precioso Para você Meu pai Porque isso é precioso Para você Eu quero fazer Também Andando com ele Você vai ver Verá o que ele é Tudo que ele disse Que ele seria Você vai experimentar Tudo que ele falou Que você seria Você vai experimentar Porque as vezes A gente diz Deus tem uma promessa Para mim Mas Deus não me larga No trecho Ele quer ir junto Cumprir Essa promessa Amém Hoje o Pastor Basso Ministrou de tarde Estava falando Sobre plano e propósito Deus tem um propósito Que é o fim Que é o alvo Final Mas dentro Desses propósitos Ele tem um plano Que é processual E Deus não quer dizer Meu alvo é lá Luiz Vai Ele diz Não Vamos Eu vou com você Eu vou seguir com você Porque Porque na medida O plano de Deus Ele vai se desenvolvendo Na medida que você Vai se misturando Com ele Porque o que é precioso Para ele Se torna precioso Para você Já não tem mais a ver Com levantar o seu ministério Já não tem mais a ver Com buscar as suas coisas Tem a ver com o que é Precioso para ele Deus deseja Caminhar junto O Senhor não deseja Simplesmente conduzi-lo Pelo caminho certo Mas ele deseja Apreciá-lo Durante a viagem Ele deseja Estar junto Ele prometeu isso Eu estarei com você Todos os dias Da sua vida Até a consumação Dos séculos Meu Deus Ele prometeu Que estaria junto Como eu posso Tratá-lo na terceira pessoa Como eu posso Tratá-lo Como se ele não Estivesse presente Como eu posso Viver Como se ele não Estivesse aqui Eu estarei Com você Todos os dias E ele espera Que você Faça o mesmo Que você Não ande só Que você Apreciou Enquanto anda Com ele Assim como ele Aprecia você Enquanto anda Com você Ele deseja Estar junto Em tudo Ele não deseja Que você Descubra Somente a sua Vontade E saia correndo Para realizar Deus não quer Que você Descobra Essa é a Vontade De Deus Vou lá Fazer Não Deus quer Que você Descubra a sua Vontade E diga Senhor Só é possível Se o Senhor Estiver junto Sem mim Nada podeis Fazer Diz o Senhor Ele não quer Que você Descubra a sua Vontade Pegue a sua Vontade E saia correndo Para realizar Ele disse Vamos fazer isso Juntos Sabe que Eu me impressiono Com o Davi Sabe que Eu me impressiono Com o Davi Jackson Segunda Samuel Capítulo 5 Versículo 17 Não precisa ler Eu vou contar Davi está Para guerrear Com os filisteus Os filisteus Estão no vale Davi Consulta o Senhor E ele diz assim Senhor Avança contra os filisteus Sem falar Que os filisteus Tinham pelo menos O triplo Do exército De Davi Deus disse Avança E a Bíblia diz Que Davi Avançou Naquele dia E detonou Os filisteus E eles fugiram Um pouco fugiu O que ele não Destruiu Fugiu E ficou Os despojos Davi trouxe Os despojos Para o acampamento No outro dia Quando eles acordam Os filisteus Estão armados De novo Rapaz Sabe o que eu penso Eu penso assim Que a mente humana Ela não consulta Deus Quando o ambiente É favorecido Para ela A mente humana Ela não consulta Deus Quando o ambiente É favorável No outro dia Davi acordou De manhã Estavam os filisteus Lá tudo de novo Ele pensou Poxa Onde eu venci A metade fugiu Peguei Peguei os despojos Hoje eu vou Vou de novo Mas não Ele não fez isso Porque o homem Segundo o coração De Deus Ele não trabalha Na sua vantagem Ele está sempre Consultando a palavra De Deus Para ver o que o senhor Diz Amém Porque as vezes O dia favorável Sem consultar a Deus Pode se tornar Um dia destruidor E as vezes Um dia mal Quando consultado A Deus Se torna o dia Mais favorável Da sua vida A bíblia diz Que Davi Consulta o senhor De novo Está na bíblia Depois você Lê 2 Samuel Capítulo 17 Em diante A bíblia diz assim Então Davi Consultou novamente O senhor Diz senhor Vou E o senhor diz Não, hoje não Você está cansado Estou a noite inteira Vamos descansar E Deus arma Uma estratégia Deus diz assim Davi faz o seguinte Você vai por aqui Está na bíblia Eu amo isso Ele diz Vai por aqui Que eu vou por aqui Você fica atrás Das copas das amoreiras Se esconde lá Porque eu vou Para um lado Você vai para o outro E quando você Ouviu o estrondo De cavalo Ah meu Deus Você sai Porque é o senhor Que saiu na sua frente Você fica imaginando Deus armando Estratégia com Davi Brincando de esconder Você vai por aqui Eu vou por aqui Eu amo meu Deus Por causa disso E a bíblia diz Que Davi naquela noite Destruiu os filisteus Até os consumir Porque fez tudo Como ordenou o senhor Seu Deus Ah meu Deus E sabe porquê Que os filisteus Atacaram Davi? Está lá no capítulo 5 Versículo 17 Segundo a Samuel Vendo os filisteus Vendo os filisteus Que Davi fora Ungido a rei Se levantaram A guerra tem comodismo Se a unção veio A guerra vem também Amigo Seja bem-vindo Deus não quer Só que você Pegue a sua vontade E vai fazer Não Deus quer ir junto Ele diz Vamos trabalhar juntos Vamos fazer isso juntos Eu e você Somos a maioria Aleluia Eu e você Somos a maioria Cara Você não está sozinho Você precisa acordar Ó Meu Deus Eu vou aí Vou juntar a sua cadeira Você tem que perceber Ele no ambiente Você tem que estar com ele Ó Ah cheiroso Você tem que perceber Ele no ambiente Você tem que andar com ele Comungar Isso é comunhão Isso é intimidade Você tem que estar cheirando ele O dia inteiro Não Você vai É Tudo cheio de não me toque Ó Deus Poder Abaixa a sua bola Vai adorar Deus Vai adorar Deus Chama ele para dançar Tira ele para intimidade Aleluia Isso Nós nem sabemos adorar Deus Queremos impressioná-lo Com o nosso tom de voz Com as nossas pregações Expositivas Queremos impressioná-lo Com os nossos trajes Ei Baixa a sua bola E vai adorar Deus Se joga no chão Bate a cabeça Chama para a briga Você vai conhecer um Deus Que você não conhece Esse Deus Nem a religião conhece Eu não quero que você faça Sozinho Eu quero estar junto com você Não sai correndo E deixa ele para trás Porque a vontade dele Ela vai se desenvolvendo No caminho A vontade dele É boa Agradável E perfeita A medida que você vai andando Às vezes você só conhece A boa agradável A boa vontade Você está na boa vontade Deus está te abençoando Isso Não é? Você vai trabalhar Ganha dinheiro Compra um carro Vai trocar de carro Em dezembro Aleluia Glória a Deus Vai trocar de casa Deus está abençoando Meu Deus As coisas estão crescendo Essa é a boa vontade de Deus Mas tem uma agradável Agradável é quando Deus Começa a usar tudo isso Que Deus te deu Para abençoar os outros Para abençoar vidas Agora a perfeita É quando Deus diz Você deixa tudo e segue-me Aí você diz Pastor eu vou ter que Deixar tudo Vender tudo E não O que você já desapegou Você não precisa se desfazer Você só precisa se desfazer Daquilo que você não consegue Desapegar Você pode ser o maior Milionário da cidade Se você já se desapegou Mais riquezas vão correr Para você Porque Deus só dá riqueza Para quem é desapegado Das coisas Irmãos Agora se isso está roubando Você de Deus Se prepare Para perder Sabe que Deus gosta Deus não gosta Deus nunca gostou De tirar nada de ninguém Juca Deus sempre gosta De pedir Ele diz Filho meu Dá-me O teu coração Deus não cobre imposto O imposto é tirado Deus não quer imposto Deus não quer Esse amor Obrigatório Não existe Amor obrigado É estupro Intimidade Obrigada É estupro Não Você tem que querer Ele quer Que você queira Aleluia Um leproso Parou diante dele E disse Senhor Se tu quiseres Tu podes Ele disse Eu quero Eu vou dizer para você Eu quero Eu quero fazer isso Eu quero Porque antes de fazê-lo Ele gosta que você conheça A vontade dele Querido Nessa Nessa noite Deus deseja ser conhecido Ele deseja estar junto Ele deseja ser conhecido Ele Que a sua vontade Seja realizada Por alguém que não conheça É terrível Quando a vontade de Deus É realizada por alguém Que não conhece Não tem celebração Essa pessoa Rouba a glória de Deus Porque quando você serve um Deus E realiza a vontade dele Sem o conhecê-lo Você se gaba De ter feito alguma coisa Você diz isso Foi eu que fiz Eu orei E Deus abençoou Eu semeei E Deus me abençoou Eu profetizei E aconteceu Mas quando você conhece A vontade dele Se manifestar E funcionar Na presença dele Se torna algo natural Na sua vida É tão natural Você falar e acontecer É tão natural Você tocar e curar É tão natural Você abrir a boca E mudar o ambiente Se torna tão natural Na sua vida Porque é tão natural Não que você Se familiariza com isso Não Mas é tão natural Você acordar de manhã Bom dia meu Jesus Te amo Cheiroso Vou te pegar hoje Vou te encher de beijo Te cuida não É tão natural O dia a dia com ele Você conversa dentro do carro Sozinho As pessoas param na sinareira Você está conversando Fica olhando Para ver se você De repente está Está bem Você fala sozinho Você já viu o Júnior Meu irmão aqui na igreja Ele fica assim Não é? Você fala sozinho Você diz Cara As muitas letras Te fazem delirar Não tem a ver com isso É que cara É gostoso demais Você se fecha Às vezes quando Deus Começa a me revelar Uma palavra Posso estar onde eu estou Eu desligo o botãozinho Que eu tenho aqui atrás Eu viajo Todo mundo fala Eu só falo Tem gente que já conhece isso E percebe Esse pastor Estou falando contigo Dá uma atençãozinha Só depois você volta Porque o mundo espiritual É tão real É tão real E nós deveríamos Ser tão sensíveis A ele É que a nossa mente Ainda não é remida Nós precisamos Ter uma mente remida Uns olhos bons Para que o corpo Viva em luz Abra comigo o cântico Dos cânticos Aleluia Este é o som Da sua noiva Este é o som Da sua igreja Apaixonada Fascinada 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 Por ti Olha o que o esposo O cântico dos cânticos É uma analogia De Cristo e a igreja Deixa eu trazer aqui Para os nossos dias Olha o que o esposo Fala Põe-me Como um selo Capítulo 8 Versículo 6 Põe-me Como um selo Sobre o teu coração Como o selo Sobre o teu braço Porque o amor É mais forte É forte Como a morte E duro Como a sepultura O ciúme As suas brasas São brasas de fogo Como as labaredas Do Senhor Sabe o que o Senhor Está dizendo Me põe como um selo No seu coração Deixa eu ser um selo Dentro de você Deixa eu determinar O seu modo de vida Deixa eu determinar Os seus sentimentos Selo no coração E depois aonde? No Braço Você já lê em Jeremias Capítulo 17 Versículo 8 Em diante Maldito é o homem Que faz Que confia no homem Que faz da sua carne O seu braço Forte Selo no coração E depois selo aonde? No braço Fala de serviço Você não tem um selo No coração Não adianta Servir a Deus Se você servir a Deus Sem um selo no coração Você vai roubar A glória dele Você vai achar Que é você Que está fazendo Quando você dá uma oferta Você acha que é você Que está sustentando a igreja Quando você faz Alguma coisa boa Você acha que é você Que está fazendo Por isso que o selo No coração Não pode vir antes Ou melhor Não pode vir depois No selo no braço Por isso que o serviço Tem que estar firmado No relacionamento Da intimidade com Deus Não a intimidade Pelo serviço Mas o serviço Pela intimidade Deixa Deus colocar Um selo No teu coração Para que o que você Está fazendo Faça sentido É muito perigoso Trabalhar para um Deus Que você não conhece Como servir um Deus Que a gente não conhece Deus quer ser conhecido E Ele se faz conhecido A obra é feita Querido A partir do relacionamento Não é o relacionamento Que é feito A partir da obra Deus não te chamou Para trabalhar para Ele Para depois se relacionar Com você Ele sempre te chamou Primeiro para se relacionar Com você E depois então A partir do relacionamento Você está Se tornar um com Ele Ter o mesmo selo Está unificado No coração Ter os mesmos olhos Do Senhor Me põe como um selo No teu coração Aí Abra comigo Marcos capítulo 3 Deixa eu dar algumas Referências para você Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus E toma o teu lugar Vem Jesus Olha o que diz Marcos 3 13 Ele trouxe os 12 Para o nível Que Ele estava Onde Ele estava Vem aqui comigo Não é eu que vou aí É você que vem aqui Ele nomeou os 12 Para estar com Ele Era para estar junto E os enviar-se a pregar Ou seja A pregação Era o extrato Da intimidade com Ele A pregação Era o extrato De passar tempo com Ele Então eles iam E faziam exatamente O que viam E ouviam Ele fazer Eu não posso Servir a Deus Trabalhar para Deus Se eu não tenho Um selo No meu coração Se eu não tenho Intimidade com Deus Eu vou pregar A minha alma Quando eu pegar O microfone Eu vou falar De mim Eu vou falar Da minha alma Os meus sentimentos Vão aflorar E não A glória de Deus Por isso irmãos Que os nossos púlpitos Estão cheios De pessoas Doentes da alma Manifestando a sua alma Sobre as pessoas E não a glória de Deus Por isso a igreja Está doente Em muitas Em muitos lugares E eu espero Que aqui não Por quê? Porque Nós Os ministros Do Senhor Precisamos estar com Ele Para depois Falar Falar Quem Ele é Senão O que vai acontecer? Eu fui pregar Numa igreja Uma vez Eu não vou falar O nome Nem a cidade Nem o estado Eu fui pregar E eu sentei Num altar Assim Quando eu sentei Num altar Aí o pastor Olhou para mim E disse assim Você faz oferta? Eu digo Faço Rapaz Esse povo aqui É difícil Esse povo não me dá dinheiro O povo miserável Ele estava falando Do povo Que Ele cuidava Mas na realidade Não era o povo Que estava doente Quem estava doente Era quem estava Ministrando a palavra Que não tinha mais Esperança na igreja Não tinha mais esperança Não acreditava mais No que ensinava Irmão Coisa terrível que tem É um pregador incrédulo No púlpito Não tem coisa Mais terrível Do que uma pessoa Incrédula Fazendo a obra De Deus Do que uma pessoa Doente na alma Fazendo as coisas Para Deus Por isso querido Deus te chamou Para estar com Ele Selou seu coração Amém Deu os olhos Dele para você Unificou Unificou O coração dele Com o seu Me põe aí Como um cego No teu coração Me põe Ninguém precisa Ver o que você Está fazendo Ninguém precisa Aplaudir o que você Está fazendo Mas eu sei Quem você é Eu sei Quem você é Irmão Às vezes a gente A gente acha Que esperar em Deus É perda de tempo E a gente quer realizar Quer realizar Quer realizar E a gente Cita versículos Ainda Vamos trabalhar Enquanto é dia Porque a noite Vem que ninguém Mais pode fazer Nada E o problema É que a gente Não pode fazer Sem estar Com o coração Correto A nossa cultura Quer resultado Imediato A nossa cultura Não sabe Garimpar Não sabe Achou um campo Vai lá e começa A garimpar Até achar mais Não A gente tem A gente tem Uma mensagem Tem uma canção Tem uma reunião E a gente quer resolver Tudo com isso Não vamos garimpar Tem mais Amém Aonde você foi tocado Um dia Você pode ser tocado Muitas vezes Todos os dias Aonde você já Foi abençoado Você pode ser abençoado Todos os dias Fazendo o que Deus Te chamou para fazer Entrando no lugar Que Ele te chamou Para entrar Vivemos em uma cultura Que avalia As suas prioridades Com resultados imediatos Se não deu resultado Imediato Não é de Deus As vozes ao nosso redor Elas exigem Produção já Agora Tem que produzir Deus vai te dar vitória Agora É a corrida Para produzir E essa corrida Para produzir Está te roubando De investimento De tempo adequado Com o Espírito Santo Tempo adequado Está junto Está junto com Ele Ou seja Achei Eu achei uma pedra Mas espera aí Tem esse campo inteiro Eu vou Me desfaço De tudo aquilo Que está me roubando Dele Para que? Eu vou garimpar Cara E sabe Quando você garimpa Vem lama A gente tem Um sentimento De inutilidade E a gente não sabe Lidar com o sentimento De inutilidade Porque toda vez Que a gente garimpa E só tem lama Meu Deus O sentimento De inutilidade Para nós É perda de tempo Porque o dia Que a gente Não frutifica Que a gente Não conseguiu Fazer nada Para Deus A gente não Presta atenção Que Deus Está fazendo algo Na gente Amém? A gente não tem Aquele tempo Do silêncio Renovador Que é a coisa gostosa De ficar Com Deus Você já viu Que a gente Não consegue Fica dez minutos Com Deus Sozinho Para você ver Fica ali Sentado Sem falar nada Não dá Dez minutos Depois você está Com o celular Na mão Vendo a vida Dos outros O silêncio Renovador A solitude A gente não Provoca a solitude Nós temos Que provocar a solitude Você tem que Gostar de ficar Com você Sabe por que Você não gosta De ficar com você? Porque você Não suporta O que vem em você Quando você Tem que ficar Com você Você não se Suporta Porque nem Você confia Mais em você Nem você Acredita Mais em você Fica um tempo Com ele Sem nada Sem ninguém Sem ninguém Falando Sem ninguém Opinando Sem ninguém Cobrando Sem ninguém Perguntando Não vais ligar Não vais fazer Não vais dizer Sem a sua alma Gritando Dizendo Você é um pregador Você tem que pregar Não Não tenho que pregar Ele me chamou Para estar com ele E depois disso Me enviou A pregar o evangelho Aleluia 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 Por isso Que as vezes Tem pessoas Que não vêm Na igreja Eu encontro Elas na rua Eu faço Como se eu Não tivesse Nada tivesse Acontecido E elas Ficam perguntando E elas Ficam perto De mim Perguntando Será que ele Não vai perguntar Por que eu Não fui mais Na igreja Eu não Pergunto Porque também Não importa Você vir A igreja Se você Não está Com ele Porque a igreja Não é o seu prêmio O seu prêmio Não é o cristianismo É o Cristo O seu prêmio É ele Ele é A sua recompensa Sua recompensa Não é Congregar Numa igreja Às vezes A gente encontra Pessoas na rua Há 30 dias Sem aparecer Na igreja Aí fica Perguntando Pastor Ele notou Que eu não fui Não vou mais Agora Não Você está perdendo Tempo Que eu nunca Vou perguntar Por que? Porque você Tem que estar Com Cristo Porque se você Estiver com Cristo Você está sentado Ouvindo o evangelho Se você está Com Cristo Você está adorando Está pulando Está nas ruas Você não tem tempo Para ficar bravo Porque ninguém Te deu paz Do Senhor Você não tem tempo Para reclamar Porque você Não tem mais alma A sua alma Agora ela serve A Jesus E ela não está aí Nem aí Se as pessoas Vão notar Ou não vão Porque você Não trabalha mais Por coroas Corruptíveis Você trabalha Por uma coroa Incorruptível O seu prêmio Não é o pastor Perceber Se você É crente Ou não O seu prêmio É você adorar Esse antigo Todos os dias E saber Que ele está ali Com você Aleluia Amém irmãos Está na hora De a gente amadurecer Crescer Como cristãos Amém Aleluia Vou terminar A nossa cultura Quer resultados Imediatos Enquanto eu E você Não passarmos Pela estação Do crescimento Pelas fases Antes de manifestar Resultados Ei O que está acontecendo Com você Faz parte Fica tranquilo Amém Fica tranquilo Abra comigo Para a gente ir embora Terminar assim Tudo 10 Que já é 10 horas mesmo Vou terminar Nesse texto aqui Provérbios 20 Não Provérbios 12 Provérbios 12 Versículo 11 O que lavra Sua terra Se fartará De pão Mas o que segue Os ociosos É falta de juízo O que trabalha Na terra Terá fartura De alimento Irmão Mas o que vai Atrás de fantasias Não tem juízo É isso Que está dizendo Os benefícios Do plantio É chato É comum É serviço É sujeira E raramente Os benefícios Do plantio São vistos Imediatamente Todo o que planta Ele espera crescer Todo o que planta Ele senta E espera O dia da colheita Então o que está acontecendo Na sua vida Não está nada Fora do padrão Faz parte Amém Amém Eu prefiro chegar Diante de Deus Cheio de cicatriz Cheio de calo Sem uma perna Sem um olho Cheio de marcas Cheio de dores Mas com as minhas mãos Cheias De frutos Amém Do que chegar Todo limpinho Amém Do que chegar Todo limpinho Sem nada Para oferecer Talvez você Vai ter que deixar Pessoas para trás Talvez você Vai ter que deixar Coisas para trás Para fazer O que Ele te chamou Para fazer Mas por favor Querido Una o seu coração Com o Dele A mensagem Que eu quero deixar Nessa noite Para você É una o seu coração Com o Dele Sinta o que Ele Está sentindo Aleluia E você que veio Aqui nessa noite Sem muito entusiasmo Veio para ouvir Veio para ver Veio porque Alguém convidou E disse Ah eu vou lá Não tem nada Para fazer mesmo Hoje eu não vou ver Fantástico O show da vida E você veio E Deus pegou você E Deus pegou você Ele Chega de correr sozinho Chega de correr sozinho Chega de correr sozinho Chega Chega Para unir o seu coração Para reconhecer que você sozinho Não pode fazer Não pode ir Não pode chegar Sim É um tempo novo Aleluia Aleluia Pregue o Evangelho Aleluia Nada pode parar o que Deus começou na terra Irmãos Nada pode parar o que Deus começou na terra Apenas pregue Apenas pregue o Evangelho De Yeshua Una o seu coração com o dele Una o seu coração com o dele Hoje é sua noite Deus trouxe você aqui De mãos dadas Para dizer Sem mim nada podereis fazer Hoje é sua noite Talvez você não terá outra noite Como essa Talvez você não terá Uma outra oportunidade Como essa Talvez O seu coração está tremendo O seu coração Hoje é sua noite É sua noite Vem dançar Jesus Toma o teu lugar Aleluia Jesus Alguém levante a mão e adore Adore por eles Adore por eles Adore por eles Corações apaixonados Adore por eles Adore por eles Adore por eles Corações despedaçados O meu e o teu Aleluia Meu amado O meu amado e eu Cantamos Corações entrelaçados O meu coração Corações Se unicou o teu Eu achei o tesouro Eu quero mais Eu sei que tem mais Eu sei que tem mais Sim Levante as suas mãos Sobre eles Vem Jesus Vem Jesus E toma o teu lugar Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus E toma o teu lugar Vem Jesus Vem Jesus Vem dançar Vem Jesus Vem dançar Corações Corações entrelaçados Eu e o teu Eu não me envergonho do evangelho Porque é poder de Deus Pra salvação Eu não me envergonho do evangelho Porque é poder de Deus Pra salvação E você que tá diante De um computador Na sua casa Você que tá diante De um celular De um iPad Assistindo Na sua televisão Essa palavra Você que ouviu E foi pego Dobre o seu joelho Aí onde você está Na sua casa Levante as mãos Para o céu Clama a mim Eu nunca vi Ninguém clamar Ao Senhor E não ser atendido Eu nunca ouvi Uma coisa dessa Eu nunca vi Alguém levantar As mãos a ele E ele não pegar No colo Eu nunca vi isso E toma o teu lugar Sim, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem dançar Correra dos céus É assim É semelhante A um homem Que acha um tesouro Também E ele fica garimpando Ele acha um tesouro Ele para tudo Que ele tem E vê de tudo Que ele tem Aí ele volta E garimpa E quando ele garimpa Ele acha outro tesouro E aí ele cava Um pouco mais Acha outro E ele vai Cavando E acha outro E acha outro E acha outro E acha outro E ele vai E quanto mais ele cava Mais ele acha Acha outro Acha outro Aleluia Alguns desses tesouros Estão no meio do lodo Aleluia Estão no meio da lama Estão no meio Das drogas Estão no meio Mas ele cava Mas ele cava Porque ele acredita Ele descobriu O que é precioso Para ele E o que é precioso Para ele E se torna precioso Para você Aleluia Alguém Alguém levante a mão E solta o leão Que está aí dentro Solta Solta Glória 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 a Deus Glória a Deus E eu Estou aqui Vim tomar o meu lugar Assim diz o Senhor Estou aqui Eu vim dançar Eu estou aqui Vim tomar o meu lugar Estou aqui Vim Vim dançar Aleluia Escute Olha aqui pra mim Esse homem aqui Pastor Mauri Ele vai Levar você numa sala ali Três minutos Você está de volta Três minutos Cinco minutos Você está de volta Vai ali com o Pastor Mauri Pastor Mauri Por favor Leve esses irmãos Para lá Sai de seu lugar Vem aqui pra frente Vamos terminar junto Vamos Vamos Dar vontade Pra casa chorar Não dá Junto com essa oração Também eu quero orar Pela pastora Fernanda Pastora Fernanda É uma das pastoras É uma das pastoras que compõe a equipe de governo Aqui do ministério Juntamente com o seu marido Juntamente com o seu marido Juntamente com o seu marido Pastor Alexandre Aquino Aquino Que está com uma enfermidade na vesícula Está com câncer na vesícula Está lá em Mirabela Minas Gerais Vamos orar por ela também Amém Eu quero orar junto com você Aleluia Você pegou essa palavra no seu espírito Essa mensagem Ela fica na internet Sete dias Depois se você tem rede social Compartilha Pra que outras pessoas assistam também Amém Estamos ao vivo Mas depois Ela fica lá Compartilha pra que outras pessoas assistam Depois a gente de sete dias Tira ela da internet Edita E ela entra numa fila Que vem toda semana uma nova Então Querido Se você achou esse tesouro Não tem mais jeito pra você Não tem mais saída Acabou Já era Não procure Saída de emergência Não procure Amém A porta está fechada Pelo lado de fora Isso aqui nem a Arca de Noé Você acha que o cheiro aqui dentro está ruim Vai lá fora Que o cheiro é pior Amém Nós estamos vivendo Nesse tempo Querido Esse tempo de caos Essas guerras Essas Essas greves Tudo isso faz parte do cenário do Senhor Deus está provocando a gente Amém Vai buscar Deus Vai se alegrar Criar ambientes de glória Criar altares de adoração Não pare aqui só nos domingos dos cultos Amanhã é segunda-feira Terça Quarta Você pode ter isso todos os dias Estabeleça Relacionamento com Deus Conversa sérias com Ele Bate um papo com Ele Se relacione Converse Entra comigo em juízo Apresente as tuas razões Para que eu te justifique Diz o Senhor Fala com Ele Como você fala com uma pessoa Quando você tem que resolver uma causa Você não tem que falar com pessoas Fala com Ele Conversa Mas conversa Conversa Mas não só fala Para para ouvir também Amém Para para ouvir o que Ele está dizendo Para você se mover de acordo com o que Ele está dizendo Não com a sua vontade Ah pastor Mas eu estou seguindo o meu coração Não siga Seu coração é enganoso Guie o seu coração Guie o seu coração Una o seu coração com o Dele Guie O seu coração Me deixa orar com você Feche seus olhos por favor Senhor nós queremos orar pela pastora Fernanda Levantamos um clamor agora Senhor Como igreja Pela pastora Fernanda Pela tua serva que está em casa Doente com infecções Nós declaramos a cura sobre ela Senhor Essa noite ela vai ser curada Senhor Deus Amanhã ela não vai ter mais nada Nós declaramos Nós declaramos Senhor Deus Que os médicos vão se assustar Vão dizer Oh o que aconteceu E ela vai poder testemunhar Dizer foi a glória do Senhor Que me curou Nós oramos por esta mulher lá em Mirabela Senhor A Regina Oramos por ela Para que esse câncer Na sua vesícula Caia por terra Senhor Senhor nós declaramos Sobre esse câncer Amaldiçoamos esse câncer Porque ele não tem poder Sobre a carne dela Nós declaramos O Senhor já levou isso da cruz O Senhor já levou Agora não precisa levar Senhor eu oro por estas pessoas Que aqui estão Meu Pai Em nome de Jesus Eu oro para que teu nome Seja glorificado Essa semana Senhor Teus filhos vão ter que ter decisões Vão tomar decisões Vão fazer negócios Vão vender Vão comprar Senhor ilumina a mente deles Não deixe eles serem enganados Não deixe eles serem traídos Abre os olhos espirituais Abre os olhos da mente Senhor Deus Unifica o coração Dos teus filhos Com o teu Unifica os olhos Com o teu Unifica a mente Com a tua Mente e coração No mesmo propósito Sincronizados Para o mesmo propósito Senhor Sentimentos E pensamentos Unificados Contigo Senhor Sim Senhor Que nós possamos Ser uma igreja Que dê a resposta Ao cabeça Que é Cristo Que nós possamos Ser uma igreja Que dê a resposta Ao cabeça Que é Cristo Senhor Em nome de Yeshua Em nome de Jesus Que todas as enfermidades Senhor Que tem assolado A vida dos teus filhos Caia por terra Senhor Que essa situação No Brasil Se normalize Que a corrupção Caia por terra Que em Isaías Capítulo 10 Do versículo 1 ao 4 Se cumpra aqui Na nossa nação Se cumpra Na nossa nação Pai Em nome de Jesus Manifesta tua glória Senhor Sobre os meus irmãos Manifesta tua glória Senhor Sobre os meus irmãos Sim Senhor Nos ensina a andar Nas tuas medidas Nos ensina a andar No teu favor Pai E toda a honra E toda a glória Te daremos Amém Amém Que o Senhor Que o Senhor faça Resplandecer Seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante seu rosto Te dê a paz A paz que excede A todo entendimento Amém Amém Que o Senhor Sobre ti Levante o seu rosto Sabe o que é Que significa isso? Que você faça Deus sorrir Aleluia Que você faça Deus se alegrar Com as suas atitudes Com as suas decisões Em nome de Jesus Vai na paz Querido Amém